E aí galera, beleza? Drago aqui na área, desta vez com o ZSR3, a terceira edição do ZSR, com o meu amigo colaborador Magnus7, fala com a galera aí, ele vai ser o único que vai ficar comigo no RC, por conta do cabaré que foi o anterior, entendeu? Ele vai ficar só comigo para a gente manter uma relação de amor aqui, ele vai ficar dentro do jogo, vai ver quem está errado e vai ficar desemprego para eu gozar. Pronto, lotou, vai começar, vai começar, porque é exatamente... Vou criar uma nova sala, explica em português para a galera, que eu vou explicar em espanholito. Eu vou criar uma nova sala e ela vai... pode ficar em português, ela vai se... A senha é 55... 5552. 5552. É, tá ligado? Quem tiver... Boa, já vou falar aqui. Ó, Riffs, tradutor, dando erro. Vou deixar o que eu falo aqui. Eu tô falando em espanhol. Ah, tá traduzindo. Lá contra a cena, deixa eu só complementar aí com o jeito que eu terminei. Pronto, vamos lá. Magno, cria logo a sala, viu? 5552, né? É, cria essa cena, bota assim, ó, ZSR, é, esse 3, aí, tipo, bota esse, como é que é o nome? Hashtag 3. Asterisco. É, asterisco, que eu chamo hashtag, hashtag 3, 2. Jogo da velha, né, assim. Espaço 2, para ninguém entender errado. Vá, cria. Rápido, rápido, rápido. Então o pessoal vai endoidar aqui, pensando, cadê a sala, cadê a sala? Tá criado. Pronto, entra aí. Vai, entra aí. Deixa tudo certinho. Bota o deathmash, aberto, aberto, para eu tirar as fotos. Não, cara, porra. Agora eu não vou poder tirar a foto. Vou deixar aberto. Deixa aberto e bota no solo, bota no solo para eu tirar as fotos. Vá. Solo? Solo, para eu tirar as fotos. Não, não, aí, pronto, tá bom, normal, já. Agora eu vou tirar a foto, que eu vou tirar a foto só aqui. Uhum. Tá, deixa eu tirar aqui a dele já. O Pablita é muito lerdo, velho. Não passe a senha para ninguém, fala aí para a galera. O Pablita está fugindo, né. Tá faltando jeito, cara. O Pablita está fugindo. Olha, o frango chegou agora, ele quer participar, mas lotou a sala, ele demorou tanto. Nossa senhora, cara ruim de horário. Vai, começa a sala. Infelizmente, eu vou começar a gravar aqui. Nossa, de novo esse mapa do CMG. Pode entrar, já está começando. Pronto, eu vou passar a linha vaga para o Fran, que é a que pode entrar aqui, se está ligado. Franca deu sorte, viu Franca? Você deu sorte, que eu vou bugar a tela e vou ficar na sala. Ele estava aqui no RC e eu não vi, velho. Ele não escutou eu falando global, porque ele não está todo mundo. Me manda PM, me manda PM. O que é isso? E ele não mandou PM. Cadê o som, mano? Tem um dispositivo meu aqui que expirou. Olha o Fran. Pronto, você me avisa. Estou já telando vocês aí. Eu vou parar. O inimigo já se fodeu. O Winnie já está campeando. Papou! O Winnie já papou alguém aqui. É, eles me paparam, também. Foi ele mesmo que papou. E tudo batou o Alan, cara. E... O Wynn está em primeiro lugar. Tem um cara que está ali em cima, acamparando o rapaz do velho. Que bosta! Fala! 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 Vamos lá. Enemies! Mano! Tu ta gravando né? Tu ta ligado, tem o nome dos podes Mais ou menos Mais um medo né? Eu não entendi o que você fala O Boteng ele ta no primeiro lugar Deixa eu filmar o Boteng aqui que ele ta pelando aqui Ele morreu Nossa Ele morreu Pra achar ele é que ele ta complicado Nossa, cadê o Boteng? Nossa Pra achar os caras aqui é complicado Olha rapaz, eles estão rotando aqui Nossa Ai 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 Vamos ver o Boteng tem que se lutar de arco Tem que se lutar de 180 aqui Nossa senhores Deu 180 mesmo aqui Puta que pariu Noooo Nossa senhores Olha os 180 dos caras aqui Olha Ué, torneio dos hacks Mas quem McIn ta gravando Vai ter o dobro dos pontos Vale nem a pena roubar de hacks Olha o gelo McIn, ta roubando o gelo McIn Nossa senhores Matou o Antaroche O merda O merda A menina não morreu O merda A menina não morreu Tá certo eu gravando Mas quem McIn está caindo um pouco Atrapalhando Você reduziu o bitrate que eu falei Pra você reduzir? Reduzi mesmo assim ta dando Acho que esse mapa tem uma bosta O merda O merda Ele ta meio louco da cabeça Tá lagado também Já ta Tá Alcatel Se eu desfusei esse momento pra variar Caralho O Franca desistiu O ping dele ta alto Que merda Quem quer uma vaga ai Tá precisando Ai 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 Eu não vi Ah mano Que merda Ah não Vou parar de gravar Eu acho que eu não vou Que merda A queda direta da Ai Como é que tu camper ai? Eu não ia camperar Eu tava Tentando Eu tava matando aquele cara ali De repente aparece uns Três Simples nas costas Tão gosto Ah 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 Tento Ta trocando um tipo de longe Por um de repente tem outro É o cão comer no cão, porra. É o cão comer no cão aí. Pois é. É foda quando você nasce naquele canto lá na frente, ele é... Aquele canto lá, ele é... Terrível. Nasce o cara lá de forte por trás. É foda quando você nasce naquele canto lá na frente. Que foda por trás. Hummm. Ai. Ah, meu Deus. Que cheira. É o grafito no máximo que vai ficar pelo menos bonitão. Vamos lá, vamos seguir quem é o hacker que tá na frente. É o Kingler. O Kingler tá na frente. Ah, vai tomar no seu cão, mano. Nossa senhora, que saco. Patou eu. Ai ai ai. Ai ai ai. Eu tava com um clica na tela, velho. Que doeu. E... Ele tá de naruto aqui. Oh, o Kingler levou bala. Tem aquela daqui agora. Nossa, errou tudo. Não tô nem preocupado com que eu faça um tiro aqui. Nossa, meu FPS tá caindo. Caralho. Valeu por derrubar pra mim. Valeu. Falou. É isso aí, amigão. Te amo. É bonito. É bonito. E aí, finalmente, ele entendeu que ele tem que camperar. Mas ele não é muito esperto. Eu tô procurando um spot aqui tem muito tempo. Só que eu morro antes chegando no spot. Deu freg pro cara ali. Deu freg pro cara ali. Vai ligar ponto ele agora. Ele tá com quantos freg? Ele tá 22 barra 17, velho. Misericórdia. Deve tá xingando ele a fé. Mas ele deve tá gravando. Ele deve tá gravando. Vai fazer um novo spot. Eu acho que esse mapa que é bugado, né, Drago? Não, na verdade, eu acho que você citou algumas coisas erradas aí. Sufici também não deve ser tão topado assim não. Não aguenta não. Não é tão topado assim essa placa. Ó, ó a Maíno. Já tô ficando sem dó. Se já que você trabalha, você agora junta dinheiro pra comprar uma melhor. Uma GTX. Pelo menos uma série da A650 que dá pra mudar o seu play. Mês que vem, ai. Eu vou me fuder aqui que eu tô sem base. Eu vou me fuder aqui que eu tô sem base. Na minha série da A650 que dá pra mudar o seu play. Na minha série eu vou comprar um PC novo. Eu tô em gasto. Três sacos aqui. Às vezes você nem precisa nem comprar um PC novo. Meu Deus, o Santaroshi, ele é muito azarado. Ele matou! Matou não. Quase ele matava o cara aqui. Ele fez uma merda, ele tentou matar o kill dele. Não consegui, quase morria. Morreu agora. Droga, velho. Vou derrubar o cara e me derruba também. Esse live BR, ele é o espanholito, é? Ou é BR BR? Não, ele é o espanholito. O que é você? Acho que ele é fã do live. É? Ele... Colocou live BR, usou a mesma roupa dele. Mudou tudo igual a dele. É um fã dele. Já vem ao live? É fã dele? É que ele é um pragoa, o meu pragoa. É tipo pragoa, né? É tipo pragoa, né? Isso. É isso mesmo. A minha praga. Minha praga pessoal. Olha o live aqui. Seu fã, uma praga. É essa. Que merda. É cão comendo cão aqui, velho. É costa comendo costa. Ah, droga. Tá pegando costa e morre nas costas. É um ciclo infinito aqui. É costa comendo costa e morrendo. Puta merda. Não há problema. Não há problema. Tá pegando-se. Ah, não há problema. Ah! Ah, não há problema. Ih, tá levando os escalofados. Ah! Ah, não há problema. Ah! Vou blindar. Como aqui, ó? Não há problema. Não há problema. Ele tá na sala aqui, mas... Ah, é ele porra, hoje eu tô ficando doido velho É só ele que tem o spec full nessa porra mesmo Não, eu tô de spec também, sabe porra, eu tô usando um forte Mas tu não é mulher porra Tu tá usando roupa porra É, eu tô de frágil Essa roupa aí é a melhor que tem, sabia? É melhor que a preta Da sua arte, sabe? Você consegue ser mais camuflada Papou, papou, papou Macei o Hino agora Deixa eu tacar essa P90 pro dedo Valeu, Hino Te amo, co delícia Foi, eu morri de novo ele aqui Ele nasceu, andou 5 metros e morreu Ô mano, esse ponto aqui da casa do meio é o melhor que tem É, pô, faz frágil monstruoso aí, pô Ah, se lascado, coronhado Tomara o meu ponto O fleg tá com f... O Gellima tá fazendo um frag na porra Mas, se tiver umas pessoas gravando aqui, eles passam o Gellima ainda Olha, o Catrash tá camperando velho Olha que merda, ele tá camperando no lixo Não, ele tá camperando não, ele tá dando soco Olha isso Olha isso Ele não matou Quase não matava ele Meu Deus do céu Meu Deus do céu, Alca Que vergonha, meu Deus que f... eu acho que é pouco Nossa, deu um 360 da hora aqui Matou velho Matou, matou? Matou já Matei Olha a bomba Safadinho tacou bomba Não pode Ele tá usando duas armas Não pode bomba Safadinho Eu vi o nome dele Ah, secretária tá usando duas armas Como é o número da secretária? Espera aí Vou pegar Vou pegar Primas Tá aqui Vou pegar Primas Deixa eu botar aqui Isso Manda PM nele Pra eu digitar aqui também Que tipo Como é que é um nick desse furado? Ah, vou pegar Primas Eu tô digitando aqui, mas... Não tá pegando não Ué Não é o nick dele, né? Vou pegar Primas Eu tô digitando alguma coisa errada Eu tô digitando alguma coisa errada De qualquer Toma aí, cabelo, gente E agora? Como é que eu mando o pain? E agora? Como é que eu mando o pain? E agora? Como é que eu mando o pain? Rompé Primas Fala aí, fala aí, roupé Primas Não vale duas armas Não pode usar duas armas Eu não consigo mandar Mandei já Vê aí se ele vai se consigo Com ar Eu vou classificar ele Ih, droga Ah, velho Que droga, que droga de arma É, rompe os carrega É, rompe os carrega É, rompe os carrega Ah, o pau Coitado tá usando duas armas Tá negativo 28 barra 40 Deu pena Deus falar isso pra ele Ah, meu Que poder, velho Fala aí Fala aí Fala aí Fabel Fabel é o rei da coronha É, retardado Fala aí Fala aí Fala aí Fala aí Fala aí Fala aí Só o Magnum Cadê você aqui no placar? E é isso Acho que vai ficar minha vida mais fácil É Avisa pro pessoal Magnum Vai ser AR agora Valeu Fala aí